eu não sei nem o que dizer nessa última partida eu vou logo adiantando aqui sabe aquele grupo, aquele time que faz tempo que eu não jogo com esse pessoal né tô jogando hoje, joguei já uma partida essa é a segunda com esse grupo aquele grupo que estraçalha, humilha pisoteia o assassino, né tira onda mesmo, pronto, é esse grupo acho que esse cara gosta de jogar de madrugada aqui nas estações é meia noite e quarenta acho que eles gostam de jogar esse horário aí me convidam um bocado e vem, bora, bora, bora tá certo, vamos lá essa última partida, coitado daquele espectro aquele personagem né assassino que toca uma cineta e desaparece aí toca de novo, aí aparece ele fica tipo invisível meu irmão, tá sucrino, viu eita, lá vem, lá vem, já vem já vem pra cá né, pra cima de mim parece que é e que é, e aí, e aí, os caras tiraram a onda lá vem, lá vem, lá vem, lá vem meu irmão foi osso a partida anterior foi um azucrino, foi um azucrino lá vem, lá vem bomba, lá vem, lá vem ele tá levando um mó de pau, levando um mó de pau é o legião dessa vez, meu irmão, isso vai dar certo não vai ser, vai ser esfolado essa sensação tá ali né, ele é ou pra isso aqui, ou pra isso meu irmão, a partida anterior foi o seguinte, resumindo o assassino ficou doido com os negócios de fazer esses caras fizeram dois totens ali aí, irmão, coitado, esse assassino não sabe o que esperar não sabe o que aguarda, viu meu irmão, o espectro levou fundo, velho levou um fundo tão grande que ficou desorientado perdeu o rumo de casa a, 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 a E se pegar e levar a fundo, velho, pegue não que leva a fundo. Pegue não que leva a fundo, velho, pegue não que leva a fundo, velho. Eu não vou deixar, tu vai deixar? Eu não vou deixar, velho. Só o fundo que vai levar. Vai lá. Tô sepando que não tem Iron Maiden, esse time já tá lascado. Vem, não. Boa. Vamos, vamos, vamos. O negócio sai logo daqui, velho. Não é pra se curar ali, não. É ruim, é ruim. Cadê? Tá atrás, é doidinho, não é? Não é pra se curar ali, não é pra se curar ali. Vamos de novo, não quer que eu faça o apresentado aqui? Então, vamos lá, velho. Eu sou fuleiro. Esculhambação que nem presta, velho. partida escolhambada ei mas o todinho ta jogando legal esse assassino ai vai dar trabalho velho vai vai dar trabalho vai ser um cara nojento velho ser nojento mas vou pegar ele aqui ajeitar a coluna dele vamos ter que fazer gerador logo, vou fazer vou parar um pouco de azucar no assassino e vou fazer aqui gerador ele ta até jogando legalzinho viu pra um time desse esse time aqui mano esculhamba velho ele tira onda mesmo ué esse cara ta caindo igual a papel meu irmão vou fazer aqui pelo menos logo dois ou três eu quero que ele venha pra cá velho vai ter resculhambação que ele vai levar é chega tá com pop meu irmão esse cara veio pra lascar esse cara veio pra lascar velho o pop dele meu irmão mas vou fazer esse gerador vou fazer vou fazer todinho os carros vão ter que aguentar um pouquinho tem que aguentar o rojão velho poxa aí foi osso passou direto vou puxar ele pra cabana do amor vou puxar pra cabana do amor papel de cocô papel de cocô agora tu vai rodar tu vai rodar velho aqueles tu vai rodar feito uma piranha doida lompronoide 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 meu irmão me explique esse negócio aí eu quero que você me explique velho ixi fizeram bem no que lá da boa da pílula os caras no estudo fizeram gerador meu irmão tava em quatro fizeram dois mil arreadas só e bom viu os caras botaram pra lascar velho meu irmão botaram pra descer meu irmão no gerador meu irmão e os caras tão osso viu não não deixe 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 não me deixa isso pra la velho eita não vai levantar de quem vou pegar isso aqui não tem quase nada velho vou esconder aqui ta ligado cara aguenta ai velho o cara que ele ta onde ele ta correndo ali não é mesmo cara ixi o Daniel foi assim embora olha que azar vai embora vai embora vai embora vai embora porque vai dar você sabe né vai vai ele ta vindo atrás de mim velho ta vindo com f... o Daniel joga ta legal viu esse é o problema meu irmão meu irmão a parte anterior foi meu irmão aqui no sei lá os caras não estão esculhambando muito não mais ou menos mais ou menos nem tanto veio mais veio mais veio irmão esses caras botaram pra lascar meu irmão essa essa parte eu ta isso ta com esculhambação também velho esse cara vai vamos ver vamos ver vamos ver uma paleta aqui foi feita ali puxar pra cá que parece que tem um pra cá ah já foi feito deixa eu ter que achar outro gerador deixa eu ver tem um pra esse lado de cá nessa pedra mais ou menos se puxar pra barraca se puxar pra barraca é cacete se puxar pra barraca é cacete se puxa não que dá merda opa zucre não droga agora rai olha que tu para onde é que ta um gerador é o seguinte velho deixa eu ir longe né deixa eu ai irmão sorriu velho cara o dedinho ta sabendo dominar a área sabe ele ta sabendo ele ta ligado nos macetes não deixa eu ir cara tem ninguém fazendo outro gerador então uma na ponta perto da barraca e o outro aonde vai ser pau velho eu vou ele ta puxando pra cá ele ta querendo observar esse gerador aqui aqui ele ta de olho nesse gerador ai aperta mas eu vou fazer eu sou um cabanó cego e eu vou fazer esse negócio esse aqui ó fazer bicho eu quero nem saber se ele é mó de pau joga essa lantana na cara dele ai fazendo velho fazendo vou segurar onda ai com esses dois feridos ai nossa senhora nossa senhora ta correndo atrás doidinho ali essa encosta aqui vou fazendo a gente ta entertido ali com esse segundo cara vamos 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 pega a força ai acelera esse negócio ele ta com pau se ele vinha aqui meu irmão é uma queda tão grande que esse gerador leva e eu acho que ele vai vindo vou salvar logo esse cara bora bora olha lá passou ai por dentro tu ta com um negócio que me interessa se tu tiver velho a gente acelera esse troço aqui ah não poxa poxa ai é foca por aqui velho ah o atare banana pug puxa pra caaa faz esse enroladinho de macaxeira pulam a gente pula devagar pensei que ele ia voltar lá na porta mas não mas não e os cara meu irmão termina esse gerador ai velho vocês com duas pessoas um com com prove-se é cobra mano dois cara fazendo gerador deixa eu morrer vamos embora pronto pronto então agora eu acho que dá para salvar né torceu para que ele não tenha noede se tiver vocês estão fritos é osso é osso é osso velho se tem ninguém a Itatai não é legal ele foi esperto dá uma facada não para achar o outro entendeu ai é osso velho eu vou ver aqui como é que eu faço vou ver aqui como é que eu faço velho vai ser difícil vai ser difícil escapar mano muito difícil ai já ta bem alheio já vim para esse portão aqui com certeza tem nem dúvida vou abrir direto velho você que se aguenta ai doida cara velho vou segurar a onda aqui velho ele tá achando que eu não me curo mas eu me curo é vantagem de vantagem né o cara ai com é autocura e outras pessoas irem com aquele boom totem né é não tem o que fazer não velho tá ai já só fez um empurrar para a saída tem muito o que fazer não velho complicado mas a partida foi boa agora o dedinho jogou legal também o dedinho agora sim os cara deram um certo vacilo não é mesmo segurar ele no loop mas não sei lá o que os cara sei lá não eu não vi né não não acompanhei complicado tomara que os cara tomara que os cara tomara que os cara vão a outra partida essa partida ai foi meio ferré viu toitinho ai veio com agora o anterior meu irmão o anterior foi engraçado velho engraçado vamos ver aqui esses cara vão de novo acho que não vai não depois dessa vai não vai não vai não vamos ver ai é vai vai agora o plástico ai mesmo meu irmão deixa eu ver aqui eu vou meu irmão vou levar um negócio legal velho deixa eu ver aqui pera ai 23 né pera ai vou botar isso vou botar isso vou botar isso vou botar isso vou mudar algumas coisas aqui ai tirar isso botar motoca é derrubar gancho né derrubar gancho o gato meu irmão vou tirar o gato vou botar o derrubar gancho pronto essa armação aqui que eu vou fazer vou levar na caixa de ferramenta não é pra derrubar o gancho ai vou levando uma tipo um 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 como é que fala ah um alicate né tipo um alicate que faz com que o gancho demore a voltar mais alguns segundos vou levar um par de luvas ali amarelo ta vendo que faz com que o assassino não saiba que aquele gancho que eu to derrubando ele não saiba que foi derrubado ai ele perde tempo pra ir lá e né pronto ai botando de oferenda aquele pedaço de pau ali sei lá de carvalho né que faz com que os ganchos fiquem mais distantes um do outro ou seja eu derrubando dois fica muito difícil ali me deixar entendeu ai ali na na construção das habilidades vou levando um duro na queda pra me dar um avanço quando estiver sendo perseguido entendeu é vou levando pancada de armário não é pra deixar o assassino azucrinado vou levando o derrubar gancho roxo ali ó porque quando eu usar o derrubar gancho da habilidade ai leva um tempo né pra ele recuperar né pra ele ai eu no outro gancho como eu não posso usar o derrubar gancho né ai no outro gancho eu uso a caixa de ferramenta e vou levando a motoca porque acelera o o o a escapatória do do sobrevivente do colo do assassino nossa essa partida vai ser doida e logo no mapa que eu dou mau valor véi meu irmão eu diga meu irmão isso não vai dar certo não véi vai ser uma partida muito louca é eu acho que meio que dificilmente eu vou fazer um gerador porque eu vou ficar ali entendeu quando eu saber que alguém foi ferido ai eu já parto lá pro local já parto lá pro local pra entendeu pra tirar onda é mas vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vai ser uma onda essa partida logo vai ai mano ai mano esse cara tem perdão não né não tem perdão velho não existe perdão vamo lá ihhh logo nesse nesse na fazenda né que tem vários mapas na fazenda nesse específico aqui isso não vai dar certo velho eu vou começar a fazer aqui agora tem que torcer pra que não sejam assassinos silencioso porque se for eu estou lascado Ah, olha só quem é, homens, isso é tão engraçado essa partida velho, tu não tem noção, e é o mapa dele viu, original, ele pertence a esse mapa, esse assassino aí, caipira, lá vem, lá vem, vamos ver se ela é assim, meu irmão, às vezes, o cara jogar com esse assassino é meio difícil, sabe, mas quando o cara sabe jogar, meu irmão, se torna letal, o cara que sabe jogar com esse assassino aí, o caipira, meu irmão, o cara que sabe jogar mesmo, ei, meu irmão, é complicado o cara fugir assim, o cara faz uma boa partida, olha aí, ó, no silêncio da noite, na calada, meu pai do céu, vou buscar aqui velho, ixi, o que é isso madeirite, ixi, tá doido velho, tá doido, o que é isso, não tá doido, vou fazer aqui então, o que é isso, lavrão, 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 tá doido, lavrão, perdeu o rumo de casa, eita, agora, agora lascou, agora lascou velho, agora, agora, agora a cobra fumou, eu quero fazer aquele gerador velho, eu vou fazer, eu sou ruim, eu sou fuleira, presta atenção, cadê ele, cadê ele, vou fazer velho, sou fuleira, ele não bateu nenhum no gerador não, ah, meu pai do céu, pode bater, tchau, vou embora, é um truquezinho aí, né, pode ter, termina o gerador, corpo brutal, volta, hein, não, ah, vossa, vem pra cá, tô lascado, eita, doido velho, perdeu o rumo de casa, tá doido, 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 isso aí tá doido, já é doido, por natureza, Tá mais doido ainda. Eu vou encher o saco dele. Eu encho ou não encho? Eu quero tirar a roda velha. Eu vou pegar ele no armário. Tu vai ver. Vou dar uma reada nele no armário. Presta atenção. Presta atenção. Ixi. Parece... Puta ferro. Tá doido. Puta doido. Puta doido. Sabe nem o que... Deixa eu acertar a lenha. A lenha. Deixa eu ir pra cá. Claro. É delay, né velho? É delay. Eu fico irado velho. Eu fico irado. Eu fico irado velho. Vou fazer isso aqui velho. Vou fazer isso. Estou usando. Estou usando mesmo. Estas partes já são doidas velho. É por causa de tirar a onda mesmo. Ixi velho. Eu pior que não estou lá. Como é que eu quero escapar daqui? Não tem como. Estou amarrado aqui. Estou preso. Não tem como chegar a tempo. Ixi. Eita. Puxa. Esse assassino. Não. Mas não parece que ele não quer jogar não. Aí estraga a partida velho. Está bem isso. Pera aí. Deixa eu terminar esse gerador. Estão curando. Levantou. Ah não. Esse assassino parece que... Eu vou encher o saco dele velho. Para a partida pegar fogo. Entendeu? Porque se for desses que fica entregando a partida. Não tem graça não. Não tem graça velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah. Eu não... Eu não... Eu não echa o saco não velho. velha levar atrás do cara lá vou salvar o cara velha ok passou aqui na frente dos cem reais passa não porque já quebrou a paleta ai não teve graça não a partida é a chumbra é só fazer aqui um um paleta ali e vem ai é caceta o que é isso ta doido ta ali no canto ta do castigo lá vem lá vem o que é isso pega a doida pega a doida pega a doida ixi ta louca isso ai velho e ai deu em que vamos aqui vou jogar mais uma velha tá tento mais não ta mesmo ta mesmo não levou a sério não a o que é isso vai Tá doido e infeliz? Trocas de favores Azucrina? Vamo pra cá Azucrina, vou sem conto Azucrina Pega a doida Pega a doida Pega a doida Pega a doida Pegou ainda velho Como é que pode isso? Explica essa Essa resenha Opa Fiquei a letra Prontidão Se vim esse Esse portão, como é que tá? 100% Quer dizer 99 Me curar aqui velho Ah, eu tô sem a cura Cuido Cura aí, cura aí Eu pensei que tá com a cura Eu tô sem Vixi Vixi Meu irmão E agora velho? Quero ajudar Vou sair daqui velho Deixa eu botar a daninha Pra ir embora Fui Deixa eu botar a daninha pra ir embora Foi Que diabo é isso Que esse assassino tá fazendo velho Tô tendo mais nada Vai lá Vixi 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 wishing Eu vou jogar mais um Se é melhor Vixi Quem foi Quem foi que me adicionou? Schedul1 Lelis É isso Tem alguém me chamando pra jogar, velho Mas eu vou com esse grupo aqui Continuar com esse grupo Vamos botar um negócio aqui pra derrubar o ganho Meu pai do céu Os caras Vamos embora, gente Tem jeito não Os caras zucrindam mesmo Não tem jeito não Eu quero aproveitar melhor Esse negócio do gancho Também, meu irmão, o assassino não enganchou ninguém Quantas vezes? Uma? Ou foi duas? Uma? Acho que foi só uma Mas também, meu irmão, quando ele viu que o caldo era grosso Aí ficou brincando Ficou laruando, entendeu? Aí, meu irmão Vamos jogar, velho O cara não tem como adivinhar Por exemplo Por exemplo Você vai do assassino Você não sabe Se você vai pegar um time Se vai pegar Se não vai pegar um time Um time combinado, né? Pessoal, os amigos se combinam e faz um time Quatro pessoas, né? Quatro sobreventos Você não sabe É aleatório É uma... É uma... Como é que fala? Um sorteio Entendeu? É Aí se você for de sobrevento Você não sabe se... Se o assassino é bom Se ele é ruim Entendeu? Se o cara joga legal Não tem como adivinhar Não tem como adivinhar, meu irmão É... Tem que aceitar Tem que jogar Ou cai fora Eita, o Dudinho vai com derrubar gancho também O outro também Meu irmão Três com derrubar gancho Só que eu tô Mais voltado pra isso Eita, botaram o negócio de afastar Eu botei um E a outra pessoa botou o outro De afastar os ganchos Meu irmão E isso não vai dar certo Não, não Essa parte vai ser louca É... Eu vou gravar só essa Porque vai... Tá ficando grande o vídeo Trinta e cinco minutos Agora, né? Vai lá pra quarenta e cinco Esse... Esse vídeo Meu irmão Deus, cara Tira a onda Mas eu queria ter gravado Aquela partida que eu disse A primeira, né? A primeira que eu não gravei Que foi contra o espectro Meu irmão Foi uma... Assim Uma humilhação É... Completa Um negócio... Esbofelou Esbofelou Acabou Se bem que a outra partida A segunda que morreu Todo mundo E eu escapei Foi assim Deu uma... Uma esmagadura Agora, essa outra aqui O cara simplesmente entregou a partida Porque ele viu que... Pedreira Entendeu? Vixe, esse mapa aqui Meu irmão Tomara que a gente... Faça com que esse mapa Ele se torne um mapa Muito legal Porque... Pense em mapa Lixo Meu irmão Vou até procurar aqui logo O meu canto favorito Pra cá Meu canto favorito Aqui deve ter um gerador Geralmente tem um Abençoando o meu irmão Isso acaba não perto de tempo não Velho Ixi É a bruxa Eu acho que é a bruxa Velho Será? Vamos ver pra cá Estou sem conta Velho Vamos ver pra cá Eita De novo Espectro Velho Vou derrubar aquele gancho Velho De novo Ele está esperando Deixa eu voltar Eu não vou deixar Velho Pega ele Que diabos Entregou a partida Também foi Não aguentou não Ah meu pai do céu Acaba com um jogo Velho Oxi Meu irmão Eu vou desligar Não vou gravar mais não O que foi O que foi Me diga aí O que foi Ah Me está entregando A partida Aí meu irmão Aí não tem graça não Tô nem vontade de jogar Vou ficar derrubando É Direta Vamos Como que Pállá Asada Essam Oxi Mais Nós Que 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 Tá Eu vou curá De should caralho meu irmão, doido, caralho Vamo tocar o que homi? O que tu quer? Toma ai na cara Vamo jogar velho Vamo jogar Você ta com medo de que? Você ta com medo? Agora tem que ir lá na coisa velho Se quiser Fazer as alú-as Ixi ai foi esperto ai velho Opa, calma aí, está querendo botar quente velho, está querendo botar quente velho, lava a polla, seriously liga piram polla, já se liga piram polla, Pronto, agora 10 anos com esse negócio Ah meu Deus, coisa chata Vamos fazer logo esse gerador É um ponto a partida Esse cara não quer jogar não Ele perseguiu assim Não quer fazer nada Não quer jogar não Bom, eu vou fazer o gerador velho É, vamos fazer logo Não tem muito o que fazer não velho Vou fazer Vou fazer lascada assim mesmo Vou fazer velho Gasta até a caixa de ferramenta logo Tá sem graça Esse cara não quer jogar não velho Agora parece que o cabelo tá quente Sabe que aí se ele viu que era um thinner Aí já baixou o facho Entendeu? Vai fazendo velho Machucado mesmo Ele não erra faz nada comigo não Olha Leva uma cabelinha Se enganchar aí Eu já fui que está de alerta Fazer velho Eita Pendurou Safadinha Fazer logo velho É Vamos logo fazendo logo Vamos ver o tempo com esse negócio Vai salvar doidinha Não se preocupe comigo não Vai salvar Vai salvar Se ele pirurar Aí Está de alerta Pega essa lanta Aqui Parece que é só mostrar Velho Alcança aqui Mais homem Parece que ele quer jogar agora Parece que ele está vendo que a cobra fuma Puxa Doido Mais longe Deixa eu curar aqui o mais rápido possível Vou fazer o que está dentro da barraca Velho O gerador E vamos embora O que esse doido quer Velho O que é isso Foi mal aí Opa Olha lá Rapaz Está muito Muito viril Olha lá Olha lá Muito viril Muito viril Puxa Agora eu me lasquei Velho Ele está Ele está com Com o nomezinho que dá Velho Ant-lanterna Ele está com a maior toca Doidinha Vixe Vou escapar Eu acho que vou escapar Velho Quer que cure Não aguentou O rojão Aí Isso Me soltou Não aguentou Está perto A palta Não tem palta Não Eu passei por aí Estou achando Que ele tinha Ele está com a maior toca Ele está com a maior toca Ele está com a maior toca Rapaz, o cara aí tá nojento velho. Ele já tá em mim né? Eita, tô correndo feito uma goia ba... Vixe, nono. Olha lá, olha lá. Meu irmão, o contor ficou doido. E agora velho? Ele quer me fuzilar, meu irmão. Ele me escolheu pra fuzilar. Para com isso velho. Já tá ficando chato velho. Ele me quer velho. Ele tá doido. Ele tá azucrimado. Eita, correu errado. Meu pai do céu, correu errado. Eu vou fugir pra cá. Ele tá vindo pra cá velho. Então vai dar uma hora de partida e... Pega aí. Receba. Tá irado, tá irado. Tem uma paleta aqui? Tem. Diz que sim. Diz que sim. Tem. Tem, olha. Meu irmão doido tá doido velho. Ele tá querendo me fuzilar mesmo velho. Aí, por cima que complica. Vou puxar pra cá velho. Cara. Meu irmão, tá ficando chato tu velho. Por que você tá querendo me fuzilar? Me responda essa questão aí de matemática. Eu vou vim pra cá. Se ele me pegar, ele leva fumo. De novo. Fica aí. Um escondido e dois azucrinados. Meu irmão doido tá... Só falta um gerador. Fala. Fala. Já chega né velho. Pai do céu. O cara tá chato pra caceta. Tchau. Tá ali ele. Tá ali. Meu pai do céu. Esse negócio não vai dar certo. Cadê a macumba velho? Pra destruir agora nessa história. Eu vou achar velho. Eu vou procurar aqui em algum canto. Eu acho que tá aqui. Será? Por trás desse negócio aqui velho. Meu irmão. Essa partida vai acabar em... Em tolete. Eu acho. Meu irmão. Por isso que o doido não tá dando mole velho. Ninguém achou aqui né. Eu sei que... Meu irmão. E agora velho. Como é que vai achar esse tolete. Tentar usar o... Ouvido... Ah. Boa. Tá valendo. Ouvido biônico velho. Por que eu vou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Puxar pra cá. Pra ver se... Ei. Mano. Para com isso velho. Que diabos tu tá em contra mim. Diga ai. O que que você tem contra a minha pessoa? Me responda essa matemática. É pra onde, Dudu? 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 Será que tá aberto ali? Tá não. Meu pai do céu. Ele vai acabar com a minha vida, velho. Acabou com a minha vida. Me arrastando, velho. Derruba. Obrigado pela gentileza. Vamos embora. Eu vou me arrastando, velho. Não pegou. É complicado, velho. Sai daí. Me arrastando de novo. Como? Sustos. Não pegou. Vamos embora. Vamos embora. Meu Pai do Céu! É complicado, o dedinho aí, meu irmão, ele, é, muita, é, esmola demais, o cego desconfia, quando fica, faz um sassaruê durante as partidas, é, porque vem bomba depois, sabe, o bom é porque ele destruiu ele não é de logo, agora, tentei, tentei levar ele pra longe pra salvar, as outras pessoas, né, aí quem se lascou foi eu, mas acabei escapando, mas, difícil velho, complicado, não, fica ali, fica com quanto dinheiro, Será que dá tempo? É difícil, velho Foge, foge, foge doida velho Ou fica por aí, sei lá Difícil velho Vai morrer, isso aí morre eu acho É complicado velho Ele tá ali, ele tá ali Vai meter o tiro na tua testa, viu Isso aí é correr, correr, passou por ele, mesmo que leva uma arranhada, mas, escapa né Vou nem fazer mais nada velho É, mas é isso aí, valeu galera Forte abraço, foi divertido, foi, mas os cara, tipo, os assassinos né, no caso Meu irmão Não sei nem o que dizer, mas foi, foi interessante, foi, foi legal Foi bom Pena que eu não posso gravar mais, que já vai dar uma hora de jogo né Aí, fica sobrecarregado Valeu, forte abraço, fui Fui